Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor, fome de ti Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor, fome de ti Eu tenho sede, eu tenho fome, se conhecer os bons bons atrás Fomei com Deus, com Deus, com Deus, com Deus, amor Eu tenho sede, eu tenho fome, se conhecer os bons 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 Amém, eu tenho certeza, eu tenho um sonho, morre em vestir, mas tem a nossa vida, tem a minha vida, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida.